Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados e agradecer o pedido para aqui ser ouvida perante esta Comissão, na medida em que, na base destes trabalhos, tem estado a proposta de lei do Governo 173, 2013, relativamente à regulação dos chamados dos aeronaves não tripuladas vulgodrones e um parecer da Autoridade Nacional da Aviação Civil, que chegou a esta Assembleia na véspera do debate parlamentar. Eu queria apenas referir o seguinte, relativamente a estas matérias. A perspectiva da Autoridade Nacional da Aviação Civil tem essencialmente a ver uma perspectiva de segurança aeroportuária e toda a construção daquilo que tem vindo a ser feito pela Autoridade Nacional, pela ANAC, tem a perspectiva da segurança aeroportuária. O que acontece e com o qual nós fomos confrontados, nós e os demais países europeus, foi com uma perspectiva de segurança pública relativamente à utilização dos drones. E, portanto, não se pode olhar para esta proposta de lei numa perspectiva de segurança aeronáutica, como é feita pelo parecer da ANAC, mas sim com uma perspectiva de segurança pública, que, aliás, o preâmbulo refere expressamente. E queria também, creio que tem vindo a ser discutida aqui a questão de algumas questões suscitadas pelo Sr. Presidente da ANAC e no parecer da ANAC, mas que, em nosso entender, têm de ser um pouco mais aprofundadas. Quanto à matéria da incompatibilidade, e começo já por aí, relativamente entre este diploma e os regulamentos que têm vindo a ser feitos pela União Europeia, eu creio que eles merecem uma leitura muito atenta, porquanto não existe incompatibilidade entre uma coisa e a outra. É preciso analisar bem o que é que está, efetivamente, no regulamento e aquilo que está na proposta de lei. E analisar artigo a artigo e fazer a comparação para ver se, efetivamente, existe ou não existe incompatibilidade. Eu refiro um exemplo, por exemplo, os voos noturnos, a possibilidade de utilização de drones em voos noturnos, aquilo que o regulamento faz é definir as características que deve ter um drone, as características que deve ter um drone, se houver admissão de... Não está a ouvir, me peço desculpa. Talvez ouça certo. Portanto, nada, agradeço, o regulamento fala, por exemplo, nas condições técnicas que deve ter um drone para voo noturno, mas não diz quais são, em que circunstâncias é que pode haver um voo noturno. E, portanto, o simples facto do regulamento da União Europeia, por exemplo, dizer quais são as características técnicas, não determina aos países em que circunstâncias é que pode haver um voo noturno. O próprio diploma, o próprio regulamento, carece de densificação em muitos aspectos, como, aliás, o próprio regulamento da ANAC de 2016, carecia de regulamentação, do ponto de vista de segurança interna, carecia de regulamentação, de densificação, pelo menos. Eu dou o exemplo, quando se fala que é proibido sobrevoar um ajuntamento de pessoas, eu pergunto o que é que se considera, para efeitos de fiscalização, um ajuntamento de pessoas. Porque uma questão é definir regras gerais para a sua aplicação. Depois é a problemática da sua fiscalização. E quando se refere que estas matérias podem ser reguladas do ponto de vista tecnológico, é uma perspectiva muito, na nossa perspectiva, redutora. Na medida em que é fácil dizer, nós fazemos a regulamentação, as autoridades que fiscalizem, mas eu pergunto em que circunstâncias é que podemos ter toda a tecnologia de última de ponta relativamente à toda a tecnologia antidrone. Mas eu pergunto em que circunstâncias é que as forças de segurança estão aptas e têm base legal para poder fazer parar um drone, fazer baixar um drone, desviar-lhe o seu percurso. Portanto, o diploma tem de ser visto do ponto de vista da segurança interna e não do ponto de vista da aviação civil. Que é também, obviamente, uma matéria, como se sabe, preocupante e que carece, obviamente, eu não estou a dizer que, do ponto de vista da aviação civil e, acima de tudo, a proteção das estruturas aeroportuárias, não carece. Pelo contrário, o diploma remete expressamente à nossa proposta, remete expressamente para a legislação que protege as infraestruturas aeroportuárias. O que nos coloca a dificuldade é relativamente ao resto do país, porque o nosso país não é um aeroporto. O nosso país vai além do aeroporto e, portanto, precisamos ter regras relativamente às instalações aeroportuárias, com certeza, mas precisamos ter regras relativamente ao resto do país. E, portanto, todo o diploma tem de ser visto numa perspectiva de segurança interna e não numa perspectiva das características dos drones e da sua perigosidade face aos corredores aéreos e às instalações aeroportuárias. E, portanto, é, acima de tudo, nessa perspectiva que eu gostaria que este diploma fosse discutido. Há aqui questões que foram levantadas e que, certamente, vão outra vez, provavelmente, aqui ser referidas e que, sinceramente, me causaram alguma surpresa no parecer da ANAC. Porque, reparem, a ANAC censura a questão de a administração central, regional e local ter a possibilidade de definir aquilo que são espaços livres de utilização de drones. E aquilo que é referido no parecer é que tal seria impossível porque teria implicações em termos de ocupação do espaço aéreo, não tendo tais entidades de competência e conhecimento técnicos para avaliar tais locais, da estrutura do espaço aéreo, da altura máxima, e que podem voar e se podem interferir com a navegação aérea tripulada ou não. E, portanto, aquilo, a perspectiva da ANAC, neste parecer, é que estas entidades não têm conhecimentos técnicos para definir espaços que podem interferir com a navegação aérea tripulada ou não. Mas, no mesmo comentário, relativamente à utilização livre de drones, a ANAC considera que ela deve ser totalmente livre, sem autorização de ninguém, dizendo que deve haver limitações particulares, mas em caso algum se exige autorização prévia da Autoridade Nacional Civil e, muito menos, das autoridades policiais. O que significa, na interpretação que se possa fazer deste parecer, que o Estado, nos seus vários níveis, a Administração Central, Regional e Local, não têm capacidade para definir as condições de utilização do drone, porque são questões técnicas que podem interferir com o espaço aéreo e com a navegação aérea tripulada ou não tripulada. Mas já admito que o António, a Maria e o José possam usar livremente o seu drone, porque esses sim conhecem as regras e já não põem em causa a navegação aérea tripulada ou não. Ou seja, livre para toda a gente, porque todos conhecem as regras a que estão sujeitos, sem a autorização da ANAC e muito menos das autoridades policiais. E eu ressalvo aqui o muito menos das autoridades policiais, porque considero que não pode ser esta a visão da desqualificação das autoridades policiais face às competências da ANAC, mas o Estado Central não tem competência para fazer essa definição. Ainda que o próprio diploma, no mesmo artigo, refira que a Administração Central, Regional e Local só pode definir essas regras com a autorização da ANAC. Portanto, ou a ANAC não sabe definir as regras relativamente ao espaço aéreo e entende que o António e o José e a Maria que têm drones já o sabem, e portanto não precisa nem sequer de dar autorização, é o que diz aqui, de referir que cada subcarregulização e classe terá limitação particular aplicável à operação drone, aos pilotos remotos e requisitos técnicos de aerosnaves, mas em caso algum se exige a autorização prévia da Autoridade Nacional. Portanto, o Estado não tem competência na perspectiva da ANAC para definir esses passos, ainda que a definição desses passos passe por um parecer da própria ANAC. Mas o António, a Maria e o José que tenham o seu drone e que decidam livremente utilizá-lo, esses sim já não necessitam, na perspectiva da ANAC, de ter autorização, nem da ANAC, muito menos das autoridades policiais. Eu podia continuar aqui relativamente ao parecer da ANAC, daquilo que aos nossos olhos é de manifesta contradição e que carece também de uma leitura muito cuidada, porque uma leitura na diagonal pode parecer que isto é um parecer técnico, consistente e que do nosso ponto de vista certamente não é. Senhor Presidente, agradeço a oportunidade que foi dada aqui, sendo deixado a referir, se me permito, estava a esquecer-me de referir uma outra questão, para ver a ligeireza com que, se me permitem, alguma destas matérias é aqui referida. Falou-se, e o Sr. Presidente da ANAC aqui referiu, que era mais difícil, era uma argumentação mais forte ou mais restritiva a utilização de um drone do que de um Cessna. Eu, de facto, fiquei surpreendida com esta questão, porque, tanto quanto eu sei, ninguém levanta um Cessna do seu quintal. E para utilizar e para dirigir um Cessna, há regras tão rígidas que só mesmo por querer confundir o patamar e as áreas de legislação que cada uma destas matérias carece, que só para fazer ruído neste processo é que se pode invocar tal exemplo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.